Em Gaúcho, Estrada Fora, e vem no sotaque da espora o velho Rio Grande Guerreiro. Nesta semana, o Galpão Nativo apresenta o Rodeio Internacional de Vacaria, trazendo o grande vencedor do festival, Itacunha. E ainda... Com poesia, com pajada, com essa alma gaúchesca, Pedro Júnior da Rota. E também a primeira prenda do Estado e danças folclóricas com o Grupo Juvenil do CTG Rancho da Saudade. Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã.